Saiu nos últimos dias uma entrevista feita ao Papa Francisco, a que deram por título Vamos sonhar juntos. Nós, Arquidestes de Braga, temos um programa pastoral onde se manifesta que queremos uma igreja sinodal e isto quer dizer uma igreja onde todos nós caminhamos juntos, uns com os outros e onde discernemos também o futuro desses mesmos caminhos. Importa que nos convençamos disto, estamos efetivamente a caminhar juntos. Mas para caminhar juntos nós precisamos também de sonhar juntos, este tema que deram a esta entrevista do Papa Francisco. Mas para sonhar juntos nós temos que ter elementos para poder refletir, para poder partilharmos uns com os outros, para poder intuir o que é que importa, o que é mais conveniente para a nossa vida pessoal, assim como também para a nossa relação com os outros e acrescentando também para a vida das comunidades e também para a vida da sociedade. O tempo do Advento e o tempo do Natal são tempos favoráveis para que, em primeiro lugar, nos convençamos mais uma vez que, como cristãos, somos convidados a entrar nesta caminhada uns com os outros para discernirmos o que é que Deus quer de nós. Mas para isso também temos que sonhar. Sonhemos com golosadia e com coragem. Mas aproveitemos os instrumentos que nos são proporcionados pela Arquidiocese, para que, efetivamente, as famílias sejam capazes de refletir uns membros com os outros, para que os jovens também sejam capazes de apetrechar os seus conhecimentos com uma base doutrinal profunda. Porventura também, por que não dizê-lo, servindo-nos aquele instrumento maravilhoso, são os nossos subsídios para os grupos chamadores da esperança. Não faltam textos, não faltam ideias, não faltam sugestões. Aquilo que importa é que, efetivamente, por detrás de tudo isso, há esta coragem de querer ver um pouco mais além. Para não nos contentarmos com aquilo que somos, mas ultrapassarmos os nossos sonhos mesquinhos e acreditar que o Senhor Deus nos fez para sonharmos com ousadia e com coragem. Não tenhamos medo. Também o Natal nos fala desta certeza e desta realidade. Pode parecer que a pandemia nos está atolhendo os nossos passos. Não é verdade. Queremos que ela seja uma graça e que seja uma oportunidade. Se não nos poderemos encontrar uns com os outros, em ambiente familiar alargado, como porventura nós gostaríamos de o fazer, não deixemos de sonhar longe e não deixemos também de caminhar uns com os outros para uma igreja que se quer renovada, para uma igreja que quer estar ao serviço da sociedade e que acredita e que vê que, na verdade, este mundo no qual nós vivemos não é aquilo que nos convém. Temos um caminho diferente. Ousemos seguir esse caminho diferente. E, como o Senhor Deus, quer nascer. Quer nascer não apenas como um facto do passado, mas quer nascer hoje, no coração de cada um de nós, assim como também no coração das nossas igrejas. Sonhemos juntos, caminhemos juntos. E, particularmente, não esqueçamos que o tempo do Advento, o tempo do Natal, nos levam a um encontro com os outros, com os outros, os mais necessitados. Há novas pobrezas hoje na sociedade que nós não podemos tolerar. Cada um de nós poderá dar um jeito. A comunidade poderá dar outras respostas. E a Diocese, com a colaboração de todos, também quer ser uma presença para atenuar estas situações de pobreza. Por isso, que o Senhor Deus nos faça, efetivamente, tomar consciência que estamos a caminhar hoje, mais do que nunca, uns com os outros. Mas que o nosso caminhar, uns com os outros, é também para que sejamos capazes de sonhar, não nos contentando com o que temos, mas acreditar que tudo pode melhorar, na vida pessoal e na vida das comunidades paroquiais. Os grupos semelhores de esperança foram uma iniciativa que a Arquidiocese de Braga tomou há cerca de três anos, que visava pôr o povo de Deus, pôr as comunidades em contacto mais direto com a Palavra de Deus, partindo das temáticas do ano pastoral, dos diversos anos pastorais. É uma proposta de reflexão para grupos que se podem formar ou para grupos já existentes das comunidades, grupos corais, catequistas, conferências de São Vicente de Paulo, etc. Há uma temática, há um conjunto de textos bíblicos que são propostos à reflexão e esses grupos reúnem-se numa regularidade, em princípio, mensal. É uma dinâmica que já está instalada, que já está consolidada, que é para continuar, não é? Todos os anos há novos temas, novos textos para refletir, novos textos para partilhar e este ano é o terceiro fascículo que sai e nos próximos anos sairão outros para que não seja só o trabalho de um ano, mas seja um trabalho que fica e hábitos que se enraizam nas comunidades. A proposta deste ano, a Igreja de Braga, para o plano pastoral, colheu o texto do Samaritano, Evangelho segundo São Lucas, na temática e a Igreja como sendo uma comunidade samaritana e numa caminhada sinodal e samaritana. E esse texto é trabalhado, ao longo dos sete capítulos do Grupo Semidosos de Esperança, em diversas perspectivas, não é? Em cada um dos temas, não é? É sempre o mesmo Evangelho, mas lido em sintonia, fazendo o apelo a outros textos também. Nas comunidades, a vantagem de ter Grupos Semidosos de Esperança, primeiro, é uma maneira das comunidades, dos grupos Semidosos de Esperança, se familiarizarem com a Sagrada Escritura, com a Bíblia, não é? Os textos da Sagrada Escritura são tratados de forma diversificada, ora é um texto só, como este ano, ao longo de cada um dos encontros, sobre diversos aspectos. Ora são vários textos, uma temática em familiarizar os grupos com a Sagrada Escritura. Depois, é criar esse hábito da meditação, da reflexão sobre os problemas da comunidade, os problemas pessoais, etc., à luz da Sagrada Escritura também. Nas reuniões dos diversos grupos, criar momentos de reflexão e de partilha, à luz da Palavra de Deus. Que não sejam que os grupos das comunidades não resolvam só coisas pontuais, coisas práticas, mas tenham momentos de partilha, em sintonia com a Diocese toda. Assim, criamos uma dinâmica diocesana de reflexão e de partilha. Estes fachículos, eles estão disponíveis nos serviços centrais da Diocese, portanto, estão acessíveis quer sobre a forma de papel, de pequeno livro, estão também online no site da Arquidiocese de Braga, portanto, estão acessíveis quer sobre a forma de papel, sobre a forma de fachículo, pequeno livro, um pequeno caderno, quer online no site da Arquidiocese. São estruturados de forma a que eles organizem uma reunião mensal, são sete temas, portanto, ao longo do ano são sete reuniões, e de forma a que durante uma hora seja uma hora de partilha, de oração e de aprofundamento da palavra de Deus. O Rise Up é, sobretudo, um itinerário que é proposto aos jovens que pensam participar na Jornada Mundial 2023 em Lisboa, e que pode ser vivido por estes jovens, ou por qualquer outro jovem queira fazer um percurso da fé cristã. Bom, eu penso que esta iniciativa torna-se possível nesta jornada, mas eu penso que é um sonho antigo, que é de ter um itinerário catequético e espiritual para a juventude, que não existe a nível nacional. De facto, a jornada em Lisboa e este percurso de preparação até lá tornou viável e mais possível a concretização deste projeto, que é de proporcionar aos jovens, independentemente de participar ou não nas jornadas, penso que este é um projeto ou um itinerário que qualquer jovem pode fazer, independentemente disso, de um pouco de redescoberta da sua fé, a síntese também da própria fé neste momento da sua existência com as questões e com as interpelações que a juventude coloca, neste caminho que se procura neste primeiro ano levar os jovens, como Pedro, a dizer sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus e depois, na etapa seguinte, sobretudo, entrar naquilo que é o núcleo central da nossa fé, a ressurreição de Jesus e no terceiro ano, sobretudo, o sentido do compromisso e do apostolado. Neste momento, o itinerário, as catequesas, os encontros estão disponíveis apenas online, também pelas circunstâncias em que estamos a viver, mas é fácil, facilmente o podemos encontrar, seja na página das Jornadas Mundiais da Juventude ou então no site também do Departamento de Arquidio Suzano da Pastoral de Jovens, aqui em Brana. Eu julgo que a mais-valia deste projeto e da forma como ele está construído é que responde, sobretudo, às duas dimensões da nossa fé. A fé é sempre uma resposta pessoal a uma interpelação do próprio Jesus, mas que é vivido no contexto de uma comunidade e, portanto, nesta inserção também da comunidade. De facto, este projeto Rise Up, nas suas propostas, trabalha muito bem estas dimensões, seja naquilo que é vivido ou realizado no contexto do próprio grupo de jovens, seja naquilo também que é a interpelação, a reflexão ou até a oração pessoal do próprio jovem, ao mesmo tempo também que lança uma questão fundamental, que é a questão vocacional, isto é, de eu pensar a minha vida não apenas a partir de mim próprio, mas, sobretudo, de perceber o que Jesus Cristo me convida a construir com a minha própria vida. Portanto, nestas duas dimensões, da vivência comunitária da nossa fé, mas numa decisão e uma resposta que é sempre pessoal. Porque a jornada não é apenas um encontro de jovens, nem pretende ser apenas um encontro de jovens. A Jornada Mundial da Juventude, desde o seu início, foi sempre uma oportunidade que a Igreja quer para que os jovens se reúnam, mas para celebrar e viver a alegria da sua fé. Ora, sem cuidar desta fé e deste encontro com Jesus Cristo, a participação numa Jornada Mundial da Juventude pode ser pouco mais que um passeio turístico e não é aquilo que se pretende, de facto, é que seja uma grande celebração da fé e um testemunho também dos próprios jovens ao mundo que estão com a Igreja. Para isso, é preciso prepararmos-nos, não apenas com tudo que seja o aspecto logístico, mas sobretudo prepararmos-nos interiormente e espiritualmente para esta vivência. Portanto, porque sem Jesus Cristo não há verdadeira jornada. Portanto, aí a importância deste percurso para que os jovens que pensam ir a Lisboa vivam a verdadeira experiência da jornada, que é uma experiência de fé. O Laboratório da Fé apresenta uma proposta de liturgia familiar para cada domingo. O objetivo é que cada família possa viver o domingo no ambiente familiar, prolongar a celebração da Eucaristia dentro da própria casa. A liturgia familiar inspira-se também na reflexão dominical que propomos. No Laboratório da Fé, todos os domingos, temos um episódio. Um episódio que faz parte de uma série. E assim, vamos enquadrando-o numa única dinâmica, em ter uma só mensagem, toda a proposta de celebração do domingo. É aqui que, de facto, se enquadra a liturgia familiar. Esta proposta da liturgia familiar está disponível na página do Laboratório da Fé, laboratoriodafé.pt, onde é possível descarregar um PDF. Consta dos seguintes passos. Depois de uma apresentação, para sintonizar com a celebração do domingo, com a temática do domingo, tem um momento penitencial que nos prepara para a escuta da palavra. E, antes da escuta do Evangelho, propomos a visualização da primeira parte do vídeo do Laboratório da Fé, do episódio de cada domingo. Depois da proclamação do Evangelho, podemos assistir a segunda parte da reflexão proposta no vídeo do Laboratório da Fé. Segue-se depois o momento de partilha, que pode ser a leitura da reflexão que está no próprio documento, ou pode ser também uma partilha feita entre os diversos membros da família. Depois, fazemos o momento de preces, de oração, onde apresentamos as nossas preces e podemos também aí formular as nossas intenções particulares em ambiente familiar. Termina esta proposta com um compromisso. Assumimos um compromisso. Lançamos um desafio para cada semana. A partir do tema do domingo, propomos que cada família torne prático na sua vivência de cada dia essa experiência da vivência do domingo. Juntamente com esta proposta de leiturgia familiar, acrescentamos uma sugestão para a catequese familiar. É muito simples, mas com a ajuda de duas ou três indicações, e normalmente com um desenho para os mais novos poderem pintar, ajudamos a sintonizar com a temática do domingo e a aprofundar o Evangelho, para que depois se torne, de facto, o Evangelho na vida, vivido ao longo de cada dia da semana a experiência do domingo. Ter uma só mensagem consiste numa proposta para pequenos grupos, que pode ser também para a própria família. A partir do tema que sugerimos para cada domingo, desenvolvemos duas questões. Uma questão mais da experiência humana, para iniciar a partilha, e depois para vivermos o domingo, para experimentarmos o Dia do Senhor no contínuo da nossa vida do dia a dia. Caríssimos Arquídeos dos Anos, o Natal deste ano, infelizmente, será diferente. Vai trazer, para muita gente, em primeiro lugar para as crianças, uma certa tristeza, uma certa nostalgia. Importa, porém, que sejamos capazes de o viver mais intensamente. E creio que a circunstância da pandemia nos obriga a isso mesmo. Se aproveitarmos o tempo do Advento que se aproxima, para nos prepararmos convenientemente, refletindo, rezando, procurando interiorizar o que é que o Natal poderá trazer de novo para cada um de nós, com certeza que iremos fazer com que o Natal, como habitualmente se diz, não seja apenas um dia, mas sejam todos os dias. Porque de verdade, Cristo nasceu. E isto é o sentido profundo do Natal. E nasceu para mim, nasceu para ti, nasceu para todos nós. Ele vai trazer muita novidade à nossa vida. E se nós o quisermos acolher no nosso coração, veremos que, no meio de todas estas contrariedades, conservaremos a paz e a alegria. Desejo-vos a todos uma caminhada de Advento a sério, vivida nas famílias em primeiro lugar, do modo responsável, para que depois o Natal, para todos vós, celebrado como terá que ser, seja espaço também de paz e de tranquilidade para todos. Bom Natal, e desde já também, um feliz ano novo. Música 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 Música